Vamos seguir aqui, olha, saiu do forno a primeira pesquisa completa sobre a corrida à presidência após o atentado contra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. O capitão reformado cresceu 4 pontos percentuais, chegando a 30% das intenções de voto no primeiro turno. O levantamento foi realizado pela FSB Pesquisa, a pedido do Banco de Investimentos BTG Pactual. Caio, vamos lá, dá os detalhes pra gente aí, quais os principais números dessa nova sondagem. Essa pesquisa coloca no segundo turno, como cenário mais provável, o deputado federal Jair Messias Bolsonaro contra o Ciro Gomes. Ciro Gomes e Bolsonaro disputariam, segundo essa última pesquisa divulgada hoje, o segundo turno das eleições. Mas a mesma pesquisa não traz o cenário do segundo turno. Quem seria o vencedor? Se a gente pegar a pesquisa Globo, Estado de São Paulo e BOP, divulgado por último, antes dessa de agora, de hoje, o Bolsonaro perderia o segundo turno para o Ciro Gomes. Porque na pesquisa da semana passada, o Jair Bolsonaro ia em todos os cenários pro segundo turno, mas só ganharia do Haddad e do candidato do PT. Bom, voltando a falar dessa pesquisa de hoje, já tem embutida aí a porcentagem atribuída ao fato da última quinta-feira, facada no Bolsonaro, em que o próprio filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, candidato do Senado, disse no Twitter, vocês acabaram de eleger o meu pai presidente. Lembra que ele falou que essa facada não seria um golpe contra o pai dele, e sim um golpe contra os outros candidatos, porque, claro, tem aquele fator sentimental, parte das pessoas que estavam indecisas... Ele estava triste ou estava celebrando, hein? Aí só ele poderia te responder, mas eu lembro dele ter tweetado isso, vocês acabaram de elegê-lo presidente e tal. Se cogitava essa possibilidade do Bolsonaro agregar votos a ele por conta dessa tragédia, e isso pode ser que tenha acontecido, porque ele subiu de 26% para 30% das intenções de voto, segundo essa pesquisa de hoje, do Banco BTG Pactual. Ciro Gomes vem logo em seguida com 12% e logo atrás empatados em terceiro lugar. Marina Alckmin e Haddad com 8% das intenções de voto. No cenário estimulado, no espontâneo, aquele que não se pergunta em quem você vai votar destes candidatos, simplesmente, quem que é o teu presidente? Aí as pessoas respondem o que vem à cabeça. Bolsonaro continua levando, subiu da última pesquisa de 21% para agora 26%. Ciro Gomes também somou um pouquinho mais de pontos, estava com 4% na última pesquisa espontânea, agora está com 7%. Alckmin e Marina se mantêm em 3% e o Lula apenas 12%. Antes estava com 21%, caiu bastante. Joel, queria que você avançasse um pouco na tua análise aí, mas eu vou deixar aí, quando falávamos na sexta-feira, aqui no feriado de 7 de setembro a respeito do atentado, tudo o que isso poderia acarretar, concordávamos que se houvesse alguma alteração seria positiva, no caso dos números aí, eles não nos deixam mentir, né? Era esse voto chamado voto envergonhado, né? As pessoas que já atendiam para o Bolsonaro, agora talvez tenham saído do armário, e vamos ver também se isso se sustenta, né? Teve algumas mudanças de voto também, eu vi muita gente dizendo que ia votar num cara, agora vou votar no Bolsonaro, não sei o quê. Eu não sei se ter levado a facada torna ele realmente o melhor presidente lá na frente, então talvez esse voto aí acabe voltando. Vamos ver, esse número é muito positivo para o Bolsonaro e foi positivo também para o Ciro Gomes. Ciro Gomes também subiu e virou solidamente aí, pela pesquisa BTG, o segundo colocado, tá? Então realmente a campanha dele mais agressiva, muito propositiva, com essa lábia toda dele que a gente conhece, com algumas propostas aí, não sei como é que ele vai fazer, mas que ele joga SPC, daí no debate de ontem, ainda não entrou nessa pesquisa, mas vai na mesma leva, falou da estágio remunerado para todos os jovens do ensino médio nesse país, começou a dar esse tipo de proposta e vai acontecer algo interessante agora, que eu acho legal de citar. Tem uma máquina de guerra se preparando para entrar em jogo aí, que é o PT. E o PT vai colocar uma mira na cabeça do candidato de esquerda mais bem colocado, que ele vai ter que destruir. Então a gente espera, se continuar assim, a gente vai ver o PT usando toda a sua força para combater o Ciro Gomes, para o Haddad poder subir, vai ser no mínimo interessante de assistir isso aí. Vamos seguir, né? Deixa eu só atualizar rapidinho, diga a situação, estado de saúde do Bolsonaro, porque o Abel Charleston acabou de divulgar um novo boletim médico e diz que o estado dele ainda é grave e permanece em terapia intensiva, mas segue sem sinais de infecção. Ontem eles haviam divulgado que havia ali já um recuo dos danos intestinais do candidato do PSL, mas que agora, no novo comunicado, eles dizem que será necessária uma nova cirurgia de grande porte, posteriormente a fim de reconstruir o trânsito intestinal e retirar a bolsa de colostomia. E ele segue sendo alimentado aí por sonda, Edgar. Por sonda, valeu. É uma cirurgia já prevista, né? Para retirar. É, a cirurgia já era prevista desde lá Santa Casa, lá de Juiz de Fora, né? Onde ocorreu o atentado. Onde ocorreu o atentado.